Uma coisa assim... Vamos lá... Pois é galera, tá doido ali, eu tive que... Não, aqui é... Acho que é alguma coisa referente ao cinema Acho que a gente ainda tá debaixo do cinema ainda Lá de onde sai... Eita bagacê! Mal chute! Ui, pegou! Ainda tá correndo pra frente, sozinho ainda E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí